Aline, você é tóxica? Anjinho, eu sou tóxica. Não. Tá vendo, chat? Vou perguntar de novo pra ele. Anjinho, eu sou tóxica. Não. Tá vendo, chat? É isso. Cadê a opção de tirar as meias? Sem tirar as meias, chat. Ai, gente, por que vocês estão tirando o tecido? Paulinho, seu safadinho. Paulinho Giovanni. Paulinho Giovanni. Ai, eu pareci uma mãe agora falando, né? Ai, eu vou ter que deixar esse negócio mais caro. Sem estrelinhas, não é muito barato. Não sou safado, sou humilde. Estou ajudando os safados. Paulinho, Paulinho. Você acha que eu não sei, Paulinho? Paulinho, olha no meu olho e repete o que você falou, Paulinho. Vai, duvido. No fundo dos meus olhos. Olha nos meus olhos, Paulinho. Tá olhando no fundo dos meus olhos. Paulinho. Oi, gata. Oi, gata. Oi, gatíssima. Aline e suas mãos estão sujas de sangue de um inocente como se sente. Ah, sabe como é que eu me sinto? Sabe como eu me sinto? Eu me sinto pleníssima. Ela ainda ri sim. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma